Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras é a satisfação de receber a professora Márcia Antonelli. Professora Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, professora. A Márcia Antonelli, ela é artista, ela é formada aqui pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em artes, ela logo entrou aqui também na Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Química, como funcionária, mas ela sempre se destacou como artista, tem exposições e muito reconhecida no Brasil e no estrangeiro, com apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mas ela sempre se dedicou também a essa tarefa aqui na nossa universidade, paralelamente, incentivando as pessoas e ensinando o trabalho artístico. Ela começou primeiro no Instituto de Química e mais recentemente expandiu isso para a universidade como um todo, trabalhando com as oficinas de pintura, voltadas para todos em geral, mas em particular para os nossos funcionários. Então, gostaria de começar, professora Márcia, perguntando sobre as oficinas de pintura, como é que elas surgiram? Conte um pouco da trajetória, como nós chegamos a ter esse programa. Primeiramente, queria agradecer o convite da RTV para falar um pouquinho sobre as oficinas de pintura. Gostaria também de aproveitar o espaço para agradecer ao GGBS pelo apoio e o acolhimento dessas oficinas, que agora sou funcionária desde 2014, pelo GGBS para ampliar essas oficinas. Eu vou contar um pouquinho como ela surgiu. Quando eu estava ainda no Instituto de Química, foi em 2007, que a diretora, a diretoria, observou que tinha muitos funcionários desmotivados, com alto índice de afastamento médico, desmotivados para o trabalho. Aí eles resolveram criar um programa, que é o programa do Instituto de Química, que chama-se PIC. Esse programa, o objetivo dele era que os funcionários que tivessem alguma habilidade artística ministrassem aulas para os demais funcionários. O programa deu muito certo. Em 2009, eu fui convidada para participar desse programa, oferecendo as oficinas de pintura em tela, devido à minha formação em artes plásticas. E aí, no início, nós tínhamos um grupo de 10 pessoas, 10 interessados, e assim, foi as primeiras aulas, tinha um pouquinho de ansiedade desses alunos, a insorver tudo que fosse novo, uma novidade no Instituto. E aí, aos poucos, nós fomos trabalhando, assim, foi um trabalho prazeroso com o grupo, porque eles já tinham uma amizade entre si, né? Já se conheciam. E aí, nós, em 2009, 2010, tínhamos 20 alunos, 2011, mais 10 alunos já em parceria com o GGBS. O GGBS fornece todo o material para as oficinas. E, em 2014, eu passei a integrar, então, o grupo de funcionários do GGBS. E hoje, nós temos mais ou menos 75 funcionários artistas, 75 ou 80 participantes, e as oficinas são desenvolvidas no Instituto de Química, que tem uma sala só para essa atividade, que a diretoria disponibilizou. Nós temos a Casa do Lago, que também tem um espaço só para desenvolver as oficinas, no HC, para a área de saúde, que atende CAISME, FCM, SECOM, Engenharia Civil, que o ano passado também disponibilizou uma sala, inclusive até a professora diretora de lá, a professora Marina, também faz parte do grupo. Então, nós ampliamos bastante essas oficinas. Eu acho que esse é um trabalho muito importante, porque ele visa integrar os funcionários, os professores, os alunos, em uma atividade que tem uma recompensa, digamos assim, espiritual. Porque a professora mencionou que começou até como um desafio das pessoas terem algumas insatisfações, alguns problemas, e a arte serviu e serve muito para isso. Então, eu gostaria de... Aí, mais especificamente a respeito da pintura, pintura abstrata, que é a sua área, eu perguntaria isso, quer dizer, como fica dentro do âmbito mais geral da arte a pintura abstrata? Como que as pessoas... Eu entendo que as pessoas que vão participar do programa, da oficina, não têm necessariamente nenhum conhecimento prévio, né? Não, não, não. Exatamente. Então, como é que a professora, digamos, chega e apresenta esse tema? Porque eu vejo que há muito desconhecimento, né? As pessoas não têm ideia. Então, como é que a professora fala a pintura abstrata, o que é, como fazer? Então, hoje tem dois perfis de pintura. Então, são pinturas semanais, que é a pintura acadêmica, que esses 80 funcionários fazem. Então, nós trabalhamos dois semestres e fazemos uma exposição no final do ano com os trabalhos. Então, essa oficina, o principal objetivo é desenvolver, além de trabalhar esse lado de saúde mental, melhorar, trabalhar aquele quadro de estresse, melhorar essa... A autoestima. A autoestima. A gente desenvolve muito a percepção visual. Eu percebo uma melhora muito grande, até em relação ao trabalho. A pessoa, nada passa despercebido mais, sabe? Isso são relatos dos participantes. Quer dizer, a agulsa é muita percepção. Muita percepção. Então, esse é um tipo de pintura que a gente vai apresentar no final do ano com os trabalhos. Então, são vários temas dentro de vários gêneros da pintura. E a pintura abstrata é uma outra oficina que eu realizo, nós realizamos lá no GGBS, com inscrições através da página do GGBS. Então, atende a 20 funcionários por vez. Então, são dois encontros para terminar uma tela. Então, essa pintura abstrata é muito boa para os mais ansiosos, que querem terminar aquela tela antes. Ai, quer ver o trabalho pronto. Então, eles relatam isso. Ai, eu gosto dessa oficina porque me dá o meu resultado rápido. Então, isso nós desenvolvemos lá na Casa do Lago. E essa pintura em especial, eu acho assim, a pessoa não precisa saber, não precisa saber nada sobre pintura. Ela chega diante da tela, eu mostro a proposta, são várias técnicas, entre massa corrida, espatulado, que é o que foi publicado na revista, foi uma vivência da pintura espatulada em especial, uma das técnicas. Ai, eu explico e o que acontece? O primeiro momento é aquele bloqueio inicial, a pessoa não sabe o que desenvolver na frente da tela. Então, fica, porque é uma busca interior, né? Ela tem um desafio que ela tem que buscar e tentar usar da sua criatividade para fazer o seu trabalho artístico. Aquilo que parecia mais simples, né? É mais simples, isso. E a revista que não é tão simples. Não, não é tão simples, aquele bloqueio inicial. Mas, aos poucos, com orientações, eles vão se soltando. E o resultado é muito interessante, porque são telas diferentes umas das outras, lógico, cada um usa da sua subjetividade para fazer essa tela. E era assim, muito mobilizadora, mobiliza conteúdos internos. Eu partindo um pouquinho para o lado da arteterapia. Mobiliza conteúdos internos e ela vai representar na tela o que ela está sentindo naquele momento. Então, são emoções, sentimentos que são passados ali, são representados na tela. Então, é muito interessante. E quem interpreta essa tela vai usar da sua subjetividade, não a do criador. É, exatamente. Porque há uma diferença entre o que a pessoa quis apresentar e como um outro sujeito interpreta isso. Isso. E, normalmente, eles fazem a inscrição assim, Ah, é porque eu quero conhecer. Como que é pintura? Não sei. Muitos já chegam. Muitos fazem parte já das outras oficinas, se inscrevem para fazer abstrata em especial. Fazem acadêmica e abstrata. Muitos não conhecem. Olha, a gente chega e fala, não sei fazer nada, não sei pegar nada. Mas, assim, o trabalho com a espátula é muito gratificante, porque ele mistura muito os tons das cores, das tintas, então, ele se torna um trabalho muito expressivo. Então, todos adoram esse trabalho quando terminam. E o que eles relatam depois? Ai, nossa, fiquei na calma, na tranquilidade a tarde inteira no meu trabalho. Então, isso que é interessante. Proporciona mesmo uma paz, uma tranquilidade. E, assim, é a própria satisfação pessoal, a realização pessoal que está ali na nossa oficina. A professora mencionou, digamos assim, aspectos muito concretos de benefícios que esse tipo de exercício traz para as pessoas. Uma recompensa interna, um autoconhecimento, uma melhor expressão dos seus próprios sentimentos. Agora, como que a professora, digamos assim, com a sua experiência, por um lado, a professora é um artista, por outro lado, trabalhava aqui como funcionária. Como que a professora vê essa questão da oportunidade de juntar uma coisa a outra? Porque, muitas vezes, nós, na universidade, a universidade é muito especializada. Os professores são de muitas matérias específicas, os funcionários estão cada um num local muito determinado e tem pouco contato com os outros setores da universidade, no geral, com exceções, mas no geral. Então, eu pergunto como é que a professora vê essa oportunidade de fazer um programa tão bonito? Então, muitos dos funcionários, o que eles relatam, quando nós começamos as oficinas, é só trabalho, trabalho, eu fico muito estressada, eu não tenho tempo nem de entrar em contato com o meu, com o funcionário que trabalha no meu setor, não conheço, não sei nada da vida dele. Não sei nada, não tenho uma amizade, não se estreita esse laço de amizade. Então, essas oficinas proporcionam isso, a integração do grupo. É verdade, é um mecanismo de integração. De integração, além do trabalho artístico, além de você conseguir mobilizar os seus sentimentos, suas emoções ali na tela, tem esse lado da integração. Porque quando eu tenho, por exemplo, o meu trabalho reconhecido e admirado por um outro parceiro meu, isso é o que ocorre, o fenômeno de integração. Então, eu entendo, eu me conheço, conheço o outro, passo a conhecer o outro, e muitas vezes eu mudo atitudes e postura em relação às outras pessoas. Então, acho que é importantíssimo esse lado da integração. É, porque uma coisa que eu observo que é uma experiência internacional muito forte no âmbito de fazer com que haja mecanismos para melhor integração das pessoas em equipes, que as pessoas se sintam melhor, tenham um melhor relacionamento. Mas muitas vezes aqui no nosso país isso fica um pouco secundário ante as premências do cotidiano. Então, acho que essa iniciativa é muito boa. Agora, aí entra uma questão, porque muitos aqui não conhecem, que não são da nossa universidade, como é que fica essa questão do apoio institucional? Porque o GGBS é justamente uma, falasse um pouco sobre esse papel que o GGBS funciona, exerce no sentido de fazer com que haja iniciativas como essa. Então, o GGBS é assim, o papel que ele desempenha é muito importante, não só na área, porque nós estamos ampliando também agora, a área cultural. Então, nós temos feito excursões para exposições em São Paulo. Nós temos agora uma no sábado, dia 25, para lá na Tomiotak, na exposição do Picasso. Então, nós tivemos no ano passado a exposição, nós fomos na Frida, também que foi na Tomiotak. E foi dois meses atrás, no Mondrian, que foi lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, o GGBS tem essa visão de ampliar, principalmente essa área cultural, fora os outros benefícios que ele oferece, para que essas pessoas tenham oportunidade. E muitos das oficinas se inscrevem nesses passeios. E a gente percebe que eles começam a aguçar a percepção, se interessam pelas artes, pela vida dos artistas, como eles fizeram aquela tela, é um referencial para eles usarem nas atividades das oficinas. Então, eu percebo muito isso, que eles participam, tem muita, muita adesão. E outros também, que nunca se interessaram por arte, acabam se interessando, fazendo essas visitas. Então, isso nós estamos ampliando também. Agora também, esse mês, começo do mês, nós tivemos uma palestra muito boa com uma especialista em História da Arte, pelo GGBS. Então, também foi uma adesão muito grande, nós ficamos bem felizes, porque o pessoal começou a se interessar mesmo por arte. E, assim, fora os benefícios que o GGBS, fora esse benefício que é exclusivo da área cultural, o GGBS tem ampliado muito a sua área de benefícios. Então, nós temos lá, nós temos a parte de parcerias comerciais, educacionais, a parte da Unimed, convênios odontológicos. Então, isso está sempre ampliando, sempre uma novidade a mais para o funcionário. E a parte também da assistência social, também, assim, engloba muita... Uma variedade de campos. Uma variedade de campos. De benefícios, né? De benefícios para o funcionário. Olha, professora Marcia, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque acho que mostra bem como uma iniciativa inovadora e que procura integrar as pessoas, pode ser muito bem, ter muito bons resultados. Então, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e queria deixar também um convite para as pessoas que queiram conhecer o projeto, se interessem por arte, por pintura, que vão até o GGBS ou que entrem em contato comigo, ou com o grupo do GGBS, que a gente passa todas as informações. Agora, nós temos, em agosto, o nosso grupo da oficina de pintura, que estão pintando todos os institutos e institutos e faculdades da Unicamp, mais alguns órgãos, para os 50 anos da Unicamp. Então, nós vamos fazer uma exposição itinerante de agosto até dezembro. Essas telas vão ser oferecidas para os institutos. Olha, belíssima iniciativa e belíssimo convite, que eu tenho certeza que todos da universidade estarão interessados. Então, obrigado, professora, mais uma vez. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas, Diálogo Sem Fronteira, podem ser baixados, seja no site da RTV Unicamp, seja também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho